Más com um íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Olá turminha, tudo bem com vocês? Agora é a hora da história Hoje a Tia Laura tem uma surpresa pra vocês Uma história usando o que? Tintas A história se chama A Menina e o Arco-Íris Mas antes de hoje, vamos cantar a nossa musiquinha Vamos lá? Vai começar a história Vai começar a contação Se prepare minha gente Abra o seu coração Vai começar a história Vai começar a contação Se prepare minha gente Abra o seu coração Era uma vez Em um reino muito distante Onde só havia cinco cores O amarelo O branco O azul O vermelho E o preto Lá O amarelo Era o sol Olha lá E o sol Era muito Mas muito poderoso Olha lá Ele brilhava muito forte Com seus raios Brilhava e brilhava e brilhava O vermelho Era o barro Olha lá Tudo que era Tudo que vinha O barro era vermelho As flores As flores Olha lá As árvores Os animais Tudo era vermelho E o azul Era o mar Olha lá O mar Tudo que vinha Do mar Era azul Os peixinhos Olha lá A Tia Mara vai desenhar um peixinho As baleias As baleias Olha lá E lá Como será que eram as crianças As crianças tinham cores neutras Por quê? O papai era preto E a mamãe era branca Então havia mistura O preto com o branco Qual cor que forma? O cinza Então as crianças naquele reino Tinham cores neutras Eles eram todos cinzas Olha lá E lá tinha uma menininha Muito querida Mas muito curiosa também E quando ela estava passeando pelo seu reino Muito triste e desanimada Porque ela não gostava Ela queria ter cores vivas Cores vibrantes Ela escutou uma voz Ei Ei Ela começou Parece que tem alguém falando comigo Sim Sou eu Quem é você? Disse a menininha Sou o arco-íris O arco-íris? É Eu quero brilhar em seu reino Mas eu não consigo Porque nem o sol Nem o barro E nem o mar Se misturam Será que você poderia me ajudar? Ela falou Sim Claro Vou conversar com eles E lá foi a menininha conversar com o mar Olá, mar Será que você pode misturar com o barro ou com o sol? Ah, não Eu vou ficar assim mesmo Gosto somente da minha cor Vou pensar Ela foi conversar com o barro Olá, barro Será que você pode misturar a sua cor com o mar e com o sol? Ah, não Eu gosto da minha cor Vou ficar assim mesmo Vermelho Ah Então ela resolveu conversar com o sol Lá foi ela Olá, sol Você que é poderoso e brilha muito forte Será que você pode fazer a mistura das cores? Misturar o amarelo com o azul do mar e com o vermelho do barro? Ah Você já falou com o barro e com o barro? Sim Já falei E o que eles disseram? Disseram que eu queria pensar Ah Olha Acho melhor você ir embora Porque já está se formando uma tempestade E ela então foi embora Lá naquele reino as nuvens também eram brancas Olha lá E pretas Olha lá Então começou a chover E chovia muito E aquela voz falava assim para a menininha Agora é a hora de eu aparecer Agora é a hora de eu aparecer Então o sol, o mar e o barro ficaram com pena daquela menina Porque ela estava muito triste com as cores Então ela decidiu Eles decidiram Então fazer as misturas das cores E sabe o que aconteceu? Olha lá O sol jogou a sua cor Olha lá Até o mar E o arco-íris falava assim Peçam para que eles se misturem Peçam para que eles se misturem Então olha lá Eles se misturaram Olha lá Turminha E sabe qual cor se formou Quando eu misturo? O amarelo com o azul Olha lá A gente forma a cor verde Olha lá Ai, que lindo Ai, então o barro também jogou a sua cor Olha lá Aqui, olha O azul também Perto do verde Olha lá Ai, o vermelho do barro Olha Como está ficando colorido Mais uma vez O arco-íris falou para a menina Peçam para que eles se misturem Então eles se misturaram Olha lá Turminha Que cor será que vai formar? Olha Olha O roxo Ou violeta Olha lá Ai, o arco-íris falou assim Peça para que o barro E o sol se misturem Olha lá O sol Olha lá O amarelo do sol E o vermelho do barro Que cor será que vai formar agora? Meu Deus Laranja Olha lá O arco-íris Quando a menina viu aqui Ela ficou encantada E o arco-íris também Porque ele conseguiu aparecer Daquele reino Que era tão triste E a partir daquele dia Tudo ficou colorido Tudo ficou colorido A menininha começou a usar roupas amarelas Olha lá Roupas vermelhas Ela não era mais triste Olha lá Ela não era mais triste Ela tinha cor As cores eram vibrantes Como ela queria Aí, olha lá A árvore Começou a ficar verde Olha lá Começou a aparecer o verde das árvores Olha Tem que usar bastante cor Viu, turminha Para aparecer, olha O verde das árvores Olha O mar não se importava mais De ter peixinhos de todas as cores Tinha peixinhos amarelos Tinha peixinhos vermelhos Olha lá E a menininha Não parava De ficar encantada Com tudo aquilo Que ela via E a partir daquele dia Aquele reino Não foi mais triste Ele era todo colorido Turminha Vocês gostaram da história? Eu adorei Muito divertido, né? Olha só Como a vida é mais bonita Quando ela tem cores Agora É com vocês Quero que vocês façam Um desenho Bem bonito E muito colorido Beijos Tchau, tchau